É o weekend que é parte física de treinamento, nós começamos uma semana por mês, virtual. Os participantes têm uma sessão virtual com facilitadores da Inglaterra e da América. Depois da parte virtual, nós estamos em Aruba. Então, desde a Berna, a Sabre e a Aue, é parte física. Então, eu prometo dois dias de Berna com a Sabre e a continuação de treinamento de parte da Inglaterra. Então, a Aue é parte, a sessão de Aue é coordenador e facilitador da América. Como você sente com isso aqui mesmo? Bom, bom, bom. Nós somos um grupo pequeno, um grupo selecionado para participar de todos os países do Caribe. Nós somos muito contentos. Nós somos um grupo interativo. Então, nós sempre temos um outro ambiente, um ambiente muito agradável. naturalmente, os participantes não conhecem os outros direitos. Então, nós temos um ambiente de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento. para formar educador da anti-doping. Então, para que nós somos treinados, nós temos um approachamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento. Geralmente, é a parte de nosso anti-doping, segura de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento é um ambiente muito bobo después. O movimento anti-doping deve continuar crescendo, claro, na passageway, para o deporte? Sim, sim, pode ser fundamental. Como você mencionou de nosso contexto também no começo, nos pontos motivos. E tem um movimento de desempenho agências, Nós queremos, nós atletas em todo o caso, e atletas de nós, país, membros de rádio. Está bom preparar, bom educar, está consciente de o peligro do doping. E outro motivo que há aqui, o WADA, está a trabalhar com a evolução. Evolução, se todo país está a cumprir o requisito do World Anti-Doping Code. Então, se é um exercício, basta grande, basta pensar, de qual educação de anti-doping está onde é a prioridade mais alta, junto com o testing. Então, são dois motivos que a gente põe com a educação anti-doping, que são sumamente importantes para o nosso turno. De outra palavra, nós temos que seguir com ele, então é que é importante. Acho que, claro, tem palavra de agradecimento, faz aqui. Segundo, em primeiro lugar, nós temos que agradecer ao Comitê Olímpico Arrubano. É só que está um evento de colaboração entre o Comitê Olímpico Arrubano e o Caribe Enrado, pelo Comitê Olímpico Arrubano, a aplicação na Olimpíada Solodéria, para nós ganharmos o fundo necessário. E também, naturalmente, nós temos que agradecer ao Ministério do Deporte Andy Cruz, com o Biano de Arrubano, a Fundação Esporto Subsídio Arrubano, com a gente sempre, a dona nossa, o sustento e o suporte que nós vamos continuar com o programa anti-doping que nós temos aqui na Arrubana. Nós agradecer também, nós parto na maneira Unesco, com a gente formar uma boa relação com o palo que está anti-doping, seguro. E, naturalmente, é outro Comitê Olímpico da região, com a percurador para os participantes que nós chegamos aqui. Naturalmente, também é facilitador de UCAT, United Kingdom Anti-Doping, com a nossa área uma boa colaboração com nós, e com a permitir a gente, a especialista que nós chegamos a Arrubana para dar o treinamento. E, naturalmente, também, a United States Anti-Doping Agency, USADA, que manda-se onde é melhor facilitador que tem o terreno de educação em Outreach, que está fazendo atualmente. E, na última, nós temos que agradecer o staff de RADO, nos headquarters situados na Barbados, e nós temos duas pessoas que estão trabalhando em headquarters, e nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos a ajudar a facilitar e preparar o trabalho necessário. E, naturalmente, nós estamos aqui, 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 nós estamos aqui,